Oxi, que viagem! Quem acha que Raul é otário, já deixa o like! Você tem bigode, feia de doer, mano, vê se pode Quer se envolver, observei, cabelo num braço, eu me assustei Ela usa a chapa, na moto mantei, vou fugir pra casa, acho que escapei O escapou, foi nada, vai tomar um cacete, que murro forte, arrancou até meu dente Foi o da frente, era o dente de leite, a chapa ficou quente, sou um sobrevivente Ainda não viu, foi nada, porque hoje tô carente, acordei atacada, venha cá e me beijo Sai pra lá, tarada, por favor, tu me deixe, meu pretendente, vamos casar a seite Quem gostou dessa paródia, já deixa o like e eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag otário Pra falar com o Oxi que viaja, é só seguir no Instagram Tchau